Vamos passar aqui a receitinha de cookie sem glúten, que vai ser cookie de chocolate 2 xícaras de aveia, 3 colheres de sopa de manteiga, 2 ovos, meia xícara de gotinha de chocolate A gente vai usar meia xícara de cacau, 100%, ele é alcalino Vamos usar aqui também baunilha e meia xícara de açúcar que a gente está usando refinado Então agora vamos fazer aqui a mistura do nosso cookie Vamos colocar os ingredientes aqui numa tigela para a gente fazer aqui a massinha do cookie Vamos lá 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 Acho que é assim que você é mais ou menos o ponto A receita do cookie pode ser assim, mais grossinha para você fazer ele e não desmanchá-la na forma, né? Escorrer, para ele ficar mais inteirinho Aí você pode colocar na forma, dar uma modeladinha Ele vai ficar firminho, bem bonitinho Agora vamos colocar o chocolate Eu acho que foi Gente, esquecemos de colocar A essência de baunilha Vamos colocar agora Hum, gostando desse cheiro Ai, também Gente, a forma está untada Ficou bem firminha A gente vai modelar assim com a colher Aí fala que pode deixar a bolinha aqui Que ele vai abrir Então, só deixar assim Que lá na hora de esquentar o forno Ele vai abrir o que? Ele vai derreter um pouco, né? Vai espalhar É igual coisa de aveia, né? Então, vou deixar assando aqui De 15 a 25 minutos Mais ou menos E vou olhando, né? Olha só, só Olha só Pessoal, nossa receita ficou assim Nossos cookies de chocolate Espero que tenham gostado aí Da nossa receita Então, a gente vai abrir uma aqui Pra mostrar pra vocês Pra ver como ficou Ele fica assim, ó Sequinho, crocante Tá uma delícia Ficou Eu não queria pôr muita força Pra destruir ele Vai, quebra Vai Gente, ó Fica bem crocante Sequinho Muito bom Essa receitinha aqui Porque o cookie não fica Despedaçando Não fica quebrando assim fácil Tá bem saboroso Espero que vocês tenham gostado aí Da receita E fazem aí na sua casa Obrigada por assistir o vídeo E até o próximo Tchau Tchau